Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara acabou Pra ter uma hora de camassoar Eu percebo a cada visita Se conversar de mim, se gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um sorriso Cê vem e me acostuma errada Quando meus cantantes Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu percebo o estudo E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um sorriso Cê vem aqui e eu fiz tudo errado Com meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu percebo o estudo Eu preciso aprender a falar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Tudo que cê sente quando cê mente A minha cara acabou Pra ter uma hora de camassoar Eu percebo a cada visita Cê não gostar de mim, se gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um sorriso Cê vem e me acostuma errada Com um sorriso, um sorriso, um sorriso Eu acho quebrar de mim, se gosta da conquista Cê vem e me acostuma errada Com um sorriso, um sorriso Eu percebo o estudo Eu percebo o estudo Quando você me toca um sorriso, um sorriso Quando você me toca um homem que apebe Suas palavras não me cortam, mas me tem Eu não tô feliz, você também A gente tá me enganando, o quê? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos um Vou pra cima e derrubar tudo Um, dois, três Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz Eu tô feliz, você também, a gente tá me enganando bem O futuro para o normal, no momento a gente pode ser um, 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 um Cala a tua filete, a mão pra esse lugar Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Na esquerda, mão da cima Oh, quem doer, nunca souber Com linda e fora, quando é triste A linda de saudade, minha cabeça é rir Eu vou sofrer, mas não vou me cair Deixar você vai precisar de fim Pra te tirar do fundo do escoço Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um amplo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto Que saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, trazendo na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois trocando o carro A filha foi a dele Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira Pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que eu entereço, a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, como ter você na rede A sua camisade, da minha caminhonete Os meus amigos perguntam, que fim você levou? Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal como nós dois Podia ter sido, mas não foi O nosso quadro, trazendo na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois trocando o carro A filha foi a dele, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira Pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira E vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Apenas diferente Era que isso aqui Joga com alguém Nada interminou Falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra morrer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai lá Oh, saudade que eu tava Na vida de cachorra, na vida de puta Saudade que eu tava Na vida de cachorra, na vida de puta Vou falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, é moleira, tem a ruim Hoje não sou eu, eu escolho, ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex, a D3 já tava perto Oh, saudade que eu tava Da minha vida Na vida de cachorra, na vida de puta Era que isso aqui Joga com alguém Nada interminou Falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra morrer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai lá Oh, saudade que eu tava Na vida de cachorra, na vida de puta Saudade que eu tava Saudade que eu tava Da minha vida A vida de cachorra, na vida de puta Vou falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, é moleira, tem a ruim Hoje não sou eu, eu escolho, ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex, a D3 já tava perto Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorra, na vida de puta Da vida de cachorra, na vida de puta Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Música E hoje estou zoe Amor tão bonito Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.